A saúde pública em Curitiba funciona? Então, eu sou Bruna Medeiros, aqui é o canal Curitiba Lugares para a Família. Seja bem-vindo! E aqui a gente vai falar sempre coisas sobre Curitiba, sobre a cidade, para te ajudar, informações para te ajudar você que está vindo aqui para a cidade, tá? Então, eu vou falar hoje aqui sobre a saúde pública, a experiência que eu tive até agora, tá? A gente está seis meses morando aqui, então eu vou falar a experiência que eu tive, que eu precisei usar duas vezes o sistema de saúde público aqui e eu vou contar como foi. Então, a primeira vez que eu precisei foi logo assim que eu cheguei em Curitiba, que eu vim com exames de outro lugar, né, da cidade onde eu morava, eu fiz um exame lá de rotina mesmo, só que não deu tempo de mostrar para o médico. Então, lá o sistema era muito demorado, para marcar exame era demorado, para você ser atendido, marcar consulta era demorado. Então, eu cheguei aqui com o exame, né, que eu tinha feito e eu precisava que o médico avaliasse, né, vi se estava tudo bem, inclusive passasse outros exames de rotina também, que eu não tinha feito lá. E aí eu cheguei e fui no posto para ver como funcionava. Inclusive, eu queria também entendimento do meu filho, pediatria também de rotina, porque na cidade lá onde eu estava, no Rio das Oixas, não estava atendendo, estava só em casos de Covid, pessoas que estavam mesmo passando com problemas graves. E eu acho isso muito ruim, né, porque criança precisa ter acompanhamento, né, para ver desenvolvimento e já tem tempo que ele não ia. Então, eu fui ver se eu conseguiria aqui, mas aqui também não estava atendendo casos de rotina. Então, acho que o problema não é da cidade, isso é Brasil todo que está com isso, de só atender mesmo casos sérios. Agora, eu já não sei como está agora depois de seis meses. Inclusive, eu vou tentar de novo. Mas, enfim, nesse caso, como está essa época de Covid, de pandemia, realmente eles não estavam marcando exames de rotina, né? Então, eu fui só mostrar o meu exame que eu já tinha feito. E aí a enfermeira avaliou, viu que estava tudo certo. Como eu tinha uma outra queixa lá que eu precisava investigar, ela foi e encaminhou para o médico, tá? Então, foi só por isso, porque eu precisava mesmo continuar esse acompanhamento. E o médico foi super atencioso, né? Marcou lá e, inclusive, me mandou passar, me passou exames de rotina, exames de sangue, que não estavam sendo feitos assim normalmente, né? Porque eu vi que quando a pessoa foi fazer o exame de sangue no laboratório, ela falou, ah, já estão marcando de novo, né? Então, eu percebi que não estavam fazendo esses exames de rotina, mas o médico me encaminhou assim mesmo para poder encerrar ali o meu atendimento. Como eu disse que muitos anos eu não fazia. Então, eu vi essa questão de atenção dele, né? De ver que eu tinha essa necessidade de fazer exame de sangue completo, né? Então, eu gostei do atendimento, apesar de ser, como eu falei, foi bem básico, mas acho que isso está no Brasil todo, né? Essa questão deles não estarem atendendo para check-up ou para exames de rotina, só emergência, mas mesmo assim, com a minha necessidade, eu conversei lá, ela foi, encaminhou e no mesmo dia, quer dizer, o médico não estava lá, marcou para outro dia o médico especialista e ele já marcou os exames. Uma semana depois eu fiz os exames e em uma semana ficou pronto. Então, nesse ponto, foi mais rápido do que onde eu morava. Então, eu gostei dessa agilidade, foi bem tranquilo, bem rápido. Encerrei ali, peguei os resultados, me deram a medicação que eu precisava. Também tem farmácia lá para coisas básicas, né? Assim, no caso, ferro, remédios básicos, eu não sei que coisas mais graves, né? Não foi a minha experiência. Mas, assim, tem uma farmácia no posto, no próprio posto você pega o medicamento. Então, eu achei isso bem legal. E, assim, em comparação à minha cidade, que era cidade pequena, em região dos lagos ali, não tem isso lá, tem farmácia pública, mas é longe do posto. Então, isso era bem ruim. Praticamente, eu nunca usei esse serviço porque o povo não ter precisado, né? Mas, assim, também é muito ruim você estar no lugar, você tem que se deslocar lá para o centro da cidade para ir na farmácia. Então, ali, o fato da farmácia já estar dentro do posto ali, da clínica, já foi um fator que eu achei bem positivo, né? Às vezes, as pessoas chegam lá precisando, né? Inclusive, agora foi o outro caso que eu precisei também para o meu filho. Então, ele acordou com uma dor na garganta, né? E, nesse dia, a gente estava passando por um aperto financeiro e não tinha a medicação, assim, para a febre em casa, né? Meu marido ia receber alguns dias depois e aí bateu aquela preocupação. Falei, caramba, se ele passar a febre aqui à noite, né? Então, assim, estou falando em que bem é a vida real mesmo, para você perceber como foi importante, né? Esse atendimento. Então, ele ia receber o pagamento alguns dias depois e o remédio que eu tinha vencido aqui. Então, a minha preocupação foi aumentar a febre, né? Porque ele estava com a garganta doendo e começou a dar febre. Aí, falei, eu vou no posto, porque eu já sabia que lá tinha farmácia. Eu vou lá para o médico examinar e, de repente, ele passar alguma medicação para a febre ou, se for, até a garganta inflamada já passa. Então, essa experiência foi muito boa, porque eu cheguei lá no dia, assim, ela falou que o médico não estava atendendo, já era tarde, né? Não tinha médico lá e eles estavam atendendo na emergência. Aí, eu fui e expliquei a situação. Falei, olha, ele está tendo um pouco de febre e eu não tenho a medicação em casa. Será que não poderia, pelo menos, avaliar e ver se poderia dar um antitérmico, alguma coisa? E aí, ela, você pode voltar amanhã para fazer o exame de Covid, de teste. Mas, como ela viu que eu estava precisando, né? Mais uma vez, ela falou com o médico e eles encaixaram. Não, ele vai fazer o exame aqui, porque agora é rotina, né? A pessoa chega com dor de garganta, algum sintoma assim. Tinha que fazer o teste de Covid. E aí, eu fiquei lá para fazer. Então, eu achei isso bem legal, assim, foi bem humano, né? Na verdade, a pessoa vê a sua... Porque eu já tive experiências em hospitais e parece que eles nem ligam para você, né? Então, nesse dia que a gente estava precisando, né? Nesse estado, eles atenderam bem e encaixaram ali para o meu filho ser atendido. Fez o teste de Covid. Graças a Deus, não era Covid. Era uma irritação mesmo o médico, um senhor lá que atendeu bem e simpático. Falou que era um quadro viral mesmo. E aí, passou xarope, paracetamol, né? Para febre, caso desse febre de novo. Um soro para lavar o nariz, né? Que era um quadro mesmo de alergia, quadro alérgico. E achei bem legal. Foi tudo assim rápido, né? Cheguei lá na parte da tarde, final da tarde. Saí quase a noitinha. Então, isso funcionou muito bem. Então, caso você esteja vindo para cá também e vá precisar de hospital público, se não tem plano de saúde, nesse caso, funcionou aqui muito bem. Isso foi a minha experiência aqui nesse bairro, aqui na região da cidade industrial, aqui no posto de saúde. Mas acredito que isso seja da cidade, né? É um sistema de saúde único aqui, né? Então, é claro que cada lugar vai ter pessoas que podem ter mais paciência, outras não, né? Mas, assim, em questão de posto de saúde, tem a farmácia dentro do posto. Se você precisar de medicação, você vai pegar a sua medicação lá na farmácia. E como está essa época de Covid, eles estão dando a atenção mais para fazer, para marcar médico casos de necessidade, né? Não estão marcando de rotina. Mas daqui a uns meses, talvez, isso mude. Então, qualquer coisa, eu faço um vídeo atualizando como está esse sistema. Mas, a princípio, a experiência foi essa. Eu achei bem atenciosos e que resolve realmente, para quem precisar, né? De medicação, como a gente precisou naquele momento, foi bem útil, tá? Então, fica essa informação para você aí, que você está vindo para cá. E se você já mora em Curitiba, deixa aqui um comentário também, qual a sua experiência aqui com o sistema de saúde público. Assim, as pessoas, outras pessoas vão saber um pouco também da cidade, tá? Se você está chegando agora no canal, se inscreva. Isso vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo para você aqui, tá bom? E conta aí se você gostou desse vídeo, se te ajudou. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.